Como é linda a nossa região, tem migrantes de todos os lugares, Descendentes daqui são venidos, é tão bela a nossa cidade, Brava gente buscando progresso, com coragem e determinação, Teixeirópolis é uma estrela, que brilha forte na constelação, E com orgulho sou dessa terra, onde vivemos felizes na paz, E lado a lado, braços e mentes, evoluindo sempre e cada vez mais. Somos povo que luta com barra, buscando o dourado encontrar, Somos frutos de uma boa semente, somos defensor desse lugar, Somos estrela no céu de Rondônia, somos a força de uma nação, Somos amada, povo que luta, parabéns nossa população, E com orgulho sou dessa terra, onde vivemos felizes na paz, E lado a lado, braços e mentes, evoluindo sempre e cada vez mais. E com orgulho sou dessa terra, onde vivemos felizes na paz, E lado a lado, braços e mentes, evoluindo sempre e cada vez mais. E lado a lado, braços e mentes, evoluindo sempre e cada vez mais.